E estávamos aqui, eu e Guga Rocha, conversando durante o intervalo, falávamos do quanto que é legal quando a gente tem uma receita simples, mas que causa um impacto bom. Essa é a ideia. A boa receita é essa, né Guga? Olha, tem um chefe francês das antigas, chama Brilhar Savarra, que ele fala uma frase que eu adoro, que é complicar uma receita é a melhor forma de se esconder a falta de talento. Isso é uma verdade. Então assim, quando você tem talento, você faz uma coisa simples em casa, sua família vai adorar. Fica inesquecível. Inesquecível. Como esta receita de hoje, que é um bolo de chocolate com calda na caneca. O que a gente vai usar? Olha só, um ovo, um ovo, oito colheres de sopa de leite, seis colheres de sopa de óleo de coco. Nossa, legal. Legal, é saudável. Quatro colheres de sopa de chocolate em pó. Seis colheres de sopa de açúcar. Oito colheres de sopa de farinha de trigo. E duas colheres de chá de fermento. Ixi. Pra calda, a gente vai usar 250 gramas de chocolate meio amargo. E 150 ml de creme de leite. Só isso. Mais fácil que ir só comprando pronto, né? Na verdade, acho que é moleza. Ai, mas não é igual. Não, acho que não. Não tem como. E sabe qual é a grande vantagem? Porque as pessoas falam muito, você mora sozinho, ou então é só você e sua esposa, ou você e sua namorada. Sim, é pra você fazer. Você faz uma canequinha só pra você, ou uma canequinha pra ela. Não precisa fazer aquele bolo gigantesco. Fazer um monte, né? E um ovinho só. É super fácil. Como que a gente começa aqui? Vamos lá. Gente, é super difícil. Todo mundo em casa mentaliza agora, se concentra, porque é uma receita realmente difícil. Vamos lá. O ovo. Olha lá, hein? Olha que difícil. Olha. O ovo. Depois ele vai um minutinho no micro-ondas. Aqui, leite. Uma dica legal é o seguinte, se você não quiser usar leite, você pode fazer leite de castanha. Já viu como faz com leite de castanha? Leite de castanha do Pará é a coisa mais fácil do mundo. Põe a castanha no liquidificador, com um pouquinho de água, bate e vai fazer como se fosse um leitinho. E aquele leite é super saudável. Até pra quem tem uma certa restrição, a lactose. Intolerância à lactose. Intolerância, ótimo, né? Aqui o óleo de coco, que é legal. Ao invés de você usar o óleo comum, você usa o óleo de coco, porque é termogênico, faz super bem pra saúde. Nessa hora, você já dá uma batidinha aqui, que estão os líquidos. Líquidos. Dá uma misturada. Já faz aquele exercício. Agora já gastou a caloria do bolinho. Só nessa misturada, nessa misturada, que já gastou a caloria. Vamos agora colocar o chocolate. O chocolate. Eu como bom o chocolate, eu sempre coloco um pouquinho a mais. Você consegue passar um dia sem chocolate? Eu não consigo, sabia? Ah, eu não consigo ficar fora de chocolate. Não, eu não consigo mesmo, cara. E ó, sabe o que é legal dessa receita? Que você pode fazer junto com o seu filho. A receita é muito legal pra criança. Aí você vai fazer pro seu filho, ó, a receita tem aquela quantidade de açúcar que a gente passou. Eu não gosto muito de açúcar. A gente sabe que o brasileiro é viciado em açúcar, e açúcar em excesso faz maior saúde. Então, ó, em vez de pôr tudo, põe só um pouquinho de açúcar. Porque geralmente a gente já come açúcar em tudo, no suco. Não tem por que aqui colocar demais, né? Não tem necessidade. Tá, a massa você já bateu, né? Já. Agora, pra cobertura, você vai juntar o chocolate com o creme de leite, não é isso? Uma coisa simples, tranquila, Lá. Chocolate, põe no micro-ondas também. A dica é... Derrete. Põe um pouquinho, tira, mexe. Mexe. Põe um pouquinho, tira e mexe, porque senão pode queimar. Tá. Depois você simplesmente junta o creme de leite, mistura e fica essa calda lindíssima aqui pra você decorar o seu bolinho, tá? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Na caneca você vai colocar um pouco daquela massa e a calda já vai no recheio ou a calda é só depois por cima? A calda é só depois por cima e você vai ver, a gente vai fazer uma aqui, ó. Na hora é menos de um minuto, colocando no micro-ondas, fica pronto rapidinho. Ó, acabei de fazer esse. Então faz favorzinho pra mim. Diz. Você deixou, pôs a quantidade de massa suficiente, dois terços da xícara, né? Exato. Põe no micro-ondas pra mim um minuto, aí eu chego aí e já provo ele quentinho, pode ser? Já tá no ponto. Treze segundos, você vê que beleza. Tem dois que eu fiz agora e eu vou dar duas ideias pra você. Tá, rapidinho, tá? Aqui é rapidíssimo, a gente, ó. Senão a lacacita caiu. De você, de você, eu quero que a lacacita caia. Para a criançada, a gente pode colocar assim com um confetinho. Tipo nós, né? As crianças, logicamente, outros. Ou então eu fiz aqui pro pessoal mais adulto uma brincadeira mais... Ah, pode tirar. Olha isso. Ah, ai, não pode deixar... Super cremoso. Super cremoso. Tem que deixar ele assim porque depois ele acaba a gente secando. Exatamente. E a ideia, a borda pode ficar assim mesmo, porque a ideia é que fique assim, com essa ideia de realmente uma coisa mais rústica, mais bonitinha. Ó, aqui o que é que eu fiz? Eu fiz um chantilly de licor Irish Cream, aquele Baileys, que é uma coisa mais pra adulto. E aqui tem uma pipeta com licor de café. Então o que é que eu vou fazer? Ah, pra adulto você espeta. Eu vou colocar aqui no meio e você só espeta. Olha, que luxo. Não é chique demais? Vamos colocar aqui pra Gi, nossa, a convidada é a maior. Gi. Convidada tem sempre o maior. Eu fico a menor mesmo. Eu vou pegar esse pequenininho pra mim então, né? Sabe como é? E aí eu volto aos seus cursos, rapidinho. Então, eu vou passar pra vocês, na verdade, meus contatos, quem quiser me seguir. Deixa eu pegar o livro. É, no Pega, pega o livro. Ah, boa, garota. Vamos lá. Ó, pra vocês quiserem me seguir, o meu Facebook, Twitter, Instagram é exatamente a mesma coisa. Chef Guga Rocha. Chef Guga Rocha. Você me acha em qualquer lugar, me sigam, tem várias coisas, não sei pra onde tô indo, mas me sigam. Receitas pra pegar mulher ou pra pegar namorados, homens e mulheres. Até porque hoje em dia você tem que pegar pela barriga, que é mais fácil e esse livro ajuda bastante. Até porque já tem que pegaram.